E chegou a hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta e o Luciano Penteado, claro, já está aqui com todas as informações. Boa noite, Luciano. Bem, hoje foi mais um dia abafado, mas até agora a chuva tão esperada não veio. O que aconteceu, Luciano? Boa noite, Lu, boa noite para todos. Olha, os meteorologistas tinham previsto a chuva para agora à tarde, né? Ela não veio com força, caiu só alguns pinguinhos, por isso pode ser que chova ainda, Lu, à noite, aqui na capital ou na madrugada. Eu já trago os detalhes aqui para a capital, mas eu começo falando de locais onde a chuva tem provocado problemas. Uma frente fria que avança pelo litoral do Brasil, junto com áreas de baixa pressão atmosférica, favorecem a formação de muita instabilidade país afora. Chove forte nesta quarta-feira desde o Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e praticamente toda a região sul, especialmente na costa aqui de Santa Catarina. Desde domingo, os catarinenses vêm enfrentando fortes temporais. Em Blumenau, por exemplo, várias casas foram destruídas. Foram pelo menos 16 deslizamentos de terra. Até o momento, ninguém ficou ferido. Já em Lauro Miller, que é um outro município, a Serra do Rio do Rastro tem ficado assim. A pista virou praticamente uma cachoeira e o trânsito ficou bloqueado. Alerta máximo para a capital Florianópolis, onde pode chover amanhã 60 milímetros. Chuva forte também em Curitiba, 30 milímetros. Em todas essas outras capitais, também tem previsão de chuva amanhã. Campo Grande, Cuiabá, Belém, Porto Velho e Manaus. Sendo que nessas duas últimas, Lu, pode ter trovoadas amanhã. E Luciano, tem algum estado ou região aqui do Brasil onde essa chuva passa longe amanhã? Sim, Lu, em algumas áreas é o sol que predomina nesta quinta-feira. Vamos ver aqui no nosso telão, zero chance de chuva nessas áreas em amarelo. Sul gaúcho, a costa aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Norte de Minas e quase todo o estado da Bahia. Só que na capital, Salvador, pode chover à tarde. O destaque de sol bombando é Vitória, onde a máxima chega aos 33 graus. E Rio de Janeiro, onde os termômetros batem 34. Em Porto Alegre e Brasília, faz 30 graus de máxima amanhã. E em BH, Recife e São Luís, 31. Vamos terminar com a capital paulista? Amanhã pode chover ainda à tarde. Aí na sexta-feira, essa chance diminui e no sábado também. O calorão, esse não dá trégua. Fica aí na casa dos 30 graus de máxima nesses três dias. Amanhã eu volto. Uma ótima noite a todos. Com você, Lu, até amanhã. Obrigada, Luciano. Boa noite para você também. Até amanhã. Obrigado.